O tempo passou e a menina cresceu Antes cê não dava nada e agora perdeu Tá gostosa demais, rebolando tão vai Descendo e mexendo, ai meu Deus meu pai Com as amigas encosta, começa a causar O som da batida, ela vai dançar, ela vai dançar UFBA e LD, lembra daquela novinha lá pai? Cê é louca, ela cresceu mano, cê liga como é que ela tá Vai jogando bumbum, pra lá e pra cá Vai jogando bumbum, novinha Vai jogando bumbum, pra lá e pra cá Vai jogando bumbum, novinha Vai jogando bumbum, pra lá e pra cá Vai jogando bumbum O tempo passou e a menina cresceu Antes cê não dava nada E agora perdeu Tá gostosa demais Rebolando tão vai Descendo e mexendo Ai meu Deus, meu pai Com as amigas encostam Começa a causar Com o som da batida Ela vai dançar Ela vai dançar UFBLD, lembra daquela novinha lá, pai? Cê é louca, ela cresceu, mano Cê liga como é que ela tá Vai jogando bumbum Pra lá e pra cá Vai jogando bumbum Novinha Vai jogando bumbum Pra lá e pra cá Vai jogando bumbum Novinha Vai jogando bumbum Pra lá e pra cá Vai jogando bumbum Vai jogando bumbum Pra lá e pra cá Vai jogando bumbum Obrigado.